A volta dos que não foram. Mesmo com o surgimento das mídias digitais, o consumo de discos nunca parou. Inclusive, de uns anos pra cá, esse consumo só tem crescido. Apaixonados por música, garimpam LPs em lojas como essa, que existe desde 1978 na Galeria do Rock. Luiz Calanca trabalha com discos há mais de 50 anos. Luiz, o que mudou no consumo dos vinis? Hoje em dia as pessoas têm mais interesse do que elas já tinham ou segue igual essa vontade de ter uma mídia que não é mais produzida como antigamente? Olha, a vontade pode ser igual, mas o que mudou muito, mudou, né? Hoje eu sinto que não tem mais aquele número, aquele público imenso que tinha antigamente. Os riscos continuam fabricando, mas os números de loja reduziu muito. Tem um público que compra discos pra pôr na parede. Eles não têm nem vitrola, mas acho que eles querem um hairstyle pra colar na parede, porque é modinha. Todo santo dia a gente vê alguém que fica feliz de encontrar o disco. O seu acervo tem quantos discos? Olha, um tempo atrás, antes da pandemia, nós perdemos dados aí na pandemia. Ficou parada as máquinas quando a gente voltou a ligar um ano depois, estava tudo emperrada. Nós perdemos dados, queimou o HD. Mas tinha 110 mil títulos cadastrados e tinha muita coisa ainda pra ser cadastrada. Eu costumo dizer que na minha loja tem tanto disco raro, mas tão raro, tão raro mesmo, que é mais raro ainda achar quem gosta. Eu quero ver uma raridade do rock. Tem alguma pra me mostrar? Esse disco tem todos os Beatles juntos. Todos participam aqui, né? Além de vários outros convidados, o disco é maravilhoso. Isso aqui tem páginas e páginas de textos e imagens e desenhos lindos, maravilhosos, né? Não tem nenhuma mídia digital que tenha isso, né? Olha, qualquer disco hoje, nessa condição, ele custaria mais que 200 reais. Quanto custa um disco, assim, de mínimo a máximo? Tem? Hoje os lançamentos, por exemplo, que paga os royalties, dá pra pegar a licença do artista, ele tem que vender no mínimo, no mínimo, pra nós, assim, em média 120 reais, 130. A gente vender no varejo 150, 170, em média. O Peter Tosh, por exemplo, era um clássico, né? Que o Legalized, aí tocava demais. Hoje ninguém que lembra quem esse rapaz é. Se alguém de outro planeta aparecesse aqui na Terra, um alienígena, e perguntasse para você o que é rock, qual disco que você entregaria pra ele? Pra ele ouvir e entender o que é rock? Depende do dia que ele chegaria, né? E eu diria um, sei lá, o meu número um, que foi o Locke, do Arnaldo Batista, ou o Sing Alone, que era do Arnaldo. As pessoas que tiveram essa cultura, né, de conviver com o disco, e passou pros filhos, obviamente os filhos vão aderir a isso, né? Eles sabem, eles sabem, eles sabem, eles sabem a qualidade, né? Eles vão perceber que o que ele ouviu ali é diferente do que de ouvir no celular, por exemplo. O rock pra mim é o meu estilo de vida, é o meu ganha-pão, é o que pagou a escola da minha filha, que paga meu aluguel, minha comida, né? E o meu prazer, o meu tesão mesmo, né? Porque é uma forma de contestar as coisas, né? O rock é contestador. Eu acho muito cafona dizer que é roqueiro, que é metaleiro, que é isso. Você é o quê? Que é rock. Eu sou traficante de drogas musicais. Obviamente, eu tenho o meu gosto, né, que é eclético bastante. Cada dia, um dia eu tô Jackson do Pandeira, um dia eu tô Luiz Gonzaga, tem dia que eu tô Arnaldo Batista. Olha só, encontrei um disco que tem tudo a ver com o som que vai rolar agora ao vivo no Mulheres. Esse quiz aqui é meu. É... 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 É...